O São João aqui na Praça da Matriz já é tradição para o município de Lauro de Freitas. E os preparativos estão a mil. Nós viemos conferir a programação com o secretário de Cultura. A programação está legal. Dia 23, 24, vocês estão sabendo, né? Que teremos exatamente esse belíssimo Arraiá do Ipitanga. Já é uma festa tradicional na cidade. E vamos cumprir a lei das abumbas, trazendo exatamente bandas de forró, né? O forró para de serra para brilhantar a nossa festa. No dia 23, nós teremos, na abertura, nós teremos uma belíssima quadrilha. Já aqui se apresentando em frente ao palco, né? A gente começa praticamente às 16 horas, 18 horas com a quadrilha. E vamos até às 2 horas, né? Com essa programação muito bacana. Nós teremos ainda no dia 23, lá no Largo do Sossego, nós teremos o Sambaxão, né? O forró junino, o Sambaxão, ali no Largo do Sossego. É um forró tradicional, né? Ele já acontece aí há aproximadamente uns 30 anos, né? Dia 24, nós teremos mais uma vez aqui no palco, né? A quadrilha do nosso famoso Bancoma vai estar também se apresentando aqui para embelezar a nossa festa aqui em frente ao palco principal, né? Ainda no domingo, você sabe que nós teremos os arrastões dos grupos culturais, né? Os famosos grupos culturais, o Arrasta Jegue, Cangaceira de Pitanga. Esperamos ter um ótimo forró. Está tudo pronto. Vocês estão vendo aqui como está a praça, lindíssima. Ontem à noite eu estive aqui na praça e estava maravilhosa, né? Muito bem iluminada, certo? O palco está bacana. E vamos ter uma festa aqui para agradar de crianças, né? A terceira idade. Vê um todos, viu? Pode vir que vocês terão tranquilidade para estar aqui até às 2 horas depois, né? Claro que a ida também vai ter segurança, a polícia vai estar dando toda a proteção para que vocês possam voltar, chegar aqui e voltar com toda a segurança necessária.